Música 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 Pode entrar Que que cê quer hein? Oi Gash, só vim te perguntar se já viu um rabo já e daí? Eh, gostaria de comer algum? Tu deixa eu rebolar no teu pico, tu é bem gay né? Bom dia, eu sou ele que? Que animal gozudo E está com o rago Quê? O que é isso? É o rabo Mas parece burro É um rabo? Mas pode ser usado como um Perguntei se viram o ansiocínio por aí E o senhor veio mamar pro Kiko? Bom, sim Mas o rabo para o Kiko Pro Kiko? É que na semana passada foi o aniversário dele e eu não consegui trazer nenhum dente pra... Eee, só que ele não entende muito de animais não Nem mesmo sabe qual é o animal que come rabo? Há algum animal que coma o rabo? Há algum animal que coma o rabo? Tchau E aí Tchau.